É na beira do mar Vejo seu plantão que aqui me conduz, trazendo um abraço, eu muito agradeço É muita gente nesse interesse que é onde a vida aqui nos conduz, que é um reflexo do sol e da luz É nesse momento que eu venho cantar, e ao seu Jesus eu quero abraçar Dona Marismar, pessoas divinas, grandes fazendeiros da América Latina, mulher de galope na beira do mar É 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 na beira do mar E essa grandeza é espetacular É na beira do mar 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 Do Cabo e Soares eu falei aqui E o Cabo Assis também tá presente Cadê esse homem que eu todo rependo? É um brasileiro bastante feliz Defende essa pátria e tomei a juiz Que é um guerreiro espetacular Traz um aparelho para eu me filmar E vai defendendo o nosso país Meu sincero abraço ao Cabo Assis Não deve cantar É na beira do mar 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 Cabo foi suar Onde está você? Me diga quem é que está no espaço Que faz os meus braços também um abraço